Olha lá, galera, passa baixinho! Uhul! Top! Top! Fala, galera! Beleza? Tudo bem? Edson, 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 como é seu nome mesmo? Wanderson. É o Wanderson, galera. Olha o ironbordelo dele, que top, meu. Muito bonitinho. O bicho tá fazendo os voos aqui de dor. Eu falei, mano, deixa eu fazer um vídeo seu. Ele vai decolar aqui, galera. Tá um vento muito, muito forte. Porém, vamos ver o que vai dar, né, mano? Voo é voo. Cada voo é voo, né? Então ele vai decolar aqui. Vou mostrar pra vocês aí, né? Acompanha aí nosso vídeo. Se inscreve no canal, dê o like, clica no sininho e compartilha o vídeo. Vamos lá. Subiu! Galera, sobe em um metro quase, né? Olha isso. Que top! Meu, e voa mansinho, né, cara? Nossa, muito bonitinho. Ah, então é que é o vento assim, ele... Dá uns tapas, não tem jeito, né? É, não. E ele tá... Eu coloquei aquela unidade estabilizadora pra fazer uma peça. Só que com o vento assim, ela fica... O vento parece que fica pior, né? É, parece que com o vento pior. Olha lá, que bonitinho, ó. Olha lá, galera. Que bonitinho, velho. É um mustanguinho, né? É, um P-47. P-47. Passa abaixo. Vamos ver se o vento deixa, né? Esse aviãozinho é tão leve, que você jogou o motor e já sobe do A-V, né? Olha lá, galera. Passa abaixo. Uhul! Top! Top! Olha lá, quase em câmera lenta, galera. Olha lá. Olha as gracinhas. Olha lá, as gracinhas. Top demais, mano. Esse você que fez, mano? Tem um colega meu, eu sei que faz os aviões, cara. Muito louco, nesse estilo aí. Você vê ali que ele dá uns tapos, ó? É ali que ele dá uns tapos. É, exatamente. Olha lá. É que ele fica rabiando, Rafa. É, isso mesmo. Olha lá, que top! Nossa, muito bonitinho o bichinho, galera. Então é isso, galera. Olha que bichinho bonitinho, eletriquinho. Esse não é combustão, esse é elétrico. Então, assim, voa demais o bichinho. Deixa eu pegar ele de pertinho aqui, ó. Olha lá. Vamos que vamos. Ele tá sem a bequilha traseira, tá? Ah, entendi. Deixa eu pegar ele de perto aqui. Como ele tá sem a bequilha traseira, galera, era bom você prender ela no leme. Eu fiz isso, sabia? Na minha. É, então, eu deixei fixa. Então, prende ela no leme. Esse leme aguenta, com certeza. Olha lá, galera, ó. Que bonitinho. Eu vou pegar de pertinho. Ele colocou uma camerazinha aqui pra fazer estilo FPV, né? Isso aqui é o transmissor, né? Ou é a controladora transmissora? Ah, tá. Então, galera, ó. Que bonitinho, ó. E tem um motorzão, né, cara? Eu tenho esse motor lá. Nossa, muito top. Parabéns, mano. Obrigado pelo vídeo aí. Deus abençoe. Então é isso, galera, ó. Aeromodelismo é assim. Aproveita aí, se inscreve no canal, dê um like, clica no sininho. Compartilha o vídeo. Até o próximo vídeo.